O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito de Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte. Ele foi denunciado pelo Ministério Público após ter contratado sem licitação a empresa de transporte escolar que pertencia ao pai de um vereador da cidade. Quem tem mais detalhes é o repórter Kátia Gomes. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ex-prefeito teve os direitos políticos suspensos por três anos e foi condenado a pagar multa equivalente a cinco vezes o salário que recebia no cargo. Os fatos ocorreram durante o primeiro mandato do ex-prefeito, entre 2001 e 2004. Na eleição seguinte, ele foi reeleito, mas teve a candidatura cassada. No lugar dele, assumiu o presidente da Câmara de Vereadores. Em janeiro de 2005, a Justiça Eleitoral convocou novas eleições porque o então prefeito ainda não havia chegado à metade do mandato. O prefeito acusado de irregularidades foi eleito novamente e assumiu o cargo até 2008. No STJ, a defesa alegou que ele não poderia ter sido condenado por improbidade administrativa porque a ação na Justiça havia perdido a validade justamente por causa do tempo que o presidente da Câmara governou a cidade. Mas o relator do caso, o ministro Humberto Martins, observou que a prescrição, que é quando a ação perde a validade, só começaria no final do mandato. É com você, William. Obrigado, Kátia.